Agora estou de volta e eu vou chamar ela, que é especialista nos doces aqui no Viva Bem, nossa querida chefe Fernanda Kouber. Tudo bom, Fernanda? A gente já se comentou antes, mas... Vamos lá? Começa a preparar algo bem especial pra gente. Então, boa tarde a todos que estão em casa. Hoje eu trouxe um doce simples de fazer, trouxe um pão de ló, um quadradinho, que eu dei esse nome, um quadradinho gelado de coco. É muito simples, é um manjar, é bem macio, é gostoso demais de comer. Então eu trouxe pronto já aqui pra nós um pão de ló, toda dona de casa, né, já conhece a receita, a receita básica, assim, ou qualquer pão. Eu, de preferência, eu faço com uma massa branca mesmo. Então aqui, ó, tem que ser uma massa fofa. Então eu escolho o pão de ló porque daí ele absorve mais, vocês vão entender aqui na sequência da receita, ele absorve mais os ingredientes, né, que é leite condensado, creme de leite e o doce de leite. Então ele, por ser uma massa mais airada, mais fofa, ele absorve mais e daí na hora de comer a gente sente a diferença. Então o pão de ló nós vamos fazer, como o nome já diz, né, os quadradinhos. Então a gente pode, vai de acordo com o gosto de cada um, assim, né, mas o ideal é pra fazer que caiba numa mordida ou duas, assim, na boca. Então a gente vai cortar o pão de ló em vários, fazer vários quadradinhos. Aqui eu vou fazer um pouquinho, pra gente poder tá banhando eles depois, no doce, na calda, né, no líquido, né, assim, pra ele poder tá absorvendo. Então fica mais ou menos assim, quadradinho, porque depois eu vou passar no coco, então ele vai crescer, vai crescer um pouquinho de volume ainda. Então, vou fazer um tamanho um pouquinho menor, pra gente poder tá vendo a diferença também. E vou dar sequência aqui na receita. Então esse aqui a gente pode deixar separadinho e partir pra outra, pra outra parte aqui da nossa receita. Então o ideal é assim, você pode tá fazendo com doce, é, leite condensado e creme de leite, não necessariamente precisa tá adicionando doce de leite. Eu como sou formiga mesmo, eu gosto de tá sempre incrementando um docinho a mais, eu coloco o doce de leite. Muitas vezes em casa, ou então, quando eu vou fazer, é, porque a gente pode tá fazendo em finger, é, pedacinhos bem pequenos mesmo pra evento, alguma coisa assim. Eu gosto de usar o leite condensado, o doce de leite caseiro, fica muito mais saboroso. Aqui eu tenho o industrial. Então a gente coloca, vou colocar aqui o doce de leite. Coloco um pouco de doce de leite, e antes de adicionar o restante, eu vou colocar um pouco de creme de leite e mexer. Porque como o doce de leite, ele é mais consistente, ele é mais firme, então antes de colocar todo o creme de leite, eu venho com um fuê. E dou uma misturadinha só pra, ele já encorpar aqui com o creme de leite. Pronto, já encorpou. E daí, termino de colocar aqui então, o creme de leite. As medidas que eu tô colocando, é, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de leite condensado, de creme de leite, e o doce de leite mais ou menos assim, meio potinho, aquele que a gente compra de supermercado. Que eu acredito que tem umas 300 a 400 gramas, pode ser umas 200 gramas de doce de leite. Essa aqui, com certeza, dá pra banhar uma receita inteira de pão de ló. Porque o pão de ló, ele absorve bastante, então, parece bastante, mas também não é tanto assim. Então aqui, é muito simples. Se você for colocar, dá pra colocar outros ingredientes aqui, além do doce de leite. Se for colocar alguma coisa mais firme, de repente até mesmo um chocolate, A gente pode estar levando no fogo também, esquentando, derretendo um pouquinho só, pra dissolver todos os ingredientes. Feito isso, aí começa a parte gostosa. Que é banhar. Aí com um garfim, é muito simples, gente, não tem segredo nenhum, assim, pessoal, em casa. A gente coloca e pode deixar umedecer, porque a ideia é que ele fique bem molhado, porque ele vai na geladeira. Na verdade, eu coloco até no congelador. Então, e em casa também, aqui eu tô fazendo pra não ficar tão feio, né? Mas em casa eu coloco vários mesmo aqui já, e deixa eles aqui, dando uma mergulhada mesmo aqui nessa mistura. Porque eu quero que absorva bem, fique bem úmido. Na hora de comer, quem fizer em casa, vai sentir toda a diferença. Porque não vai ter a massa seca. Depois que tu morder, deixando ele bastante tempo, a massa dentro não vai ficar seca. Então, feito isso, a gente coloca... Pode já passar direto aqui, eu vou fazer uma demonstração já aqui. A gente deixa escorrer um pouquinho e coloca aqui no coco. Aqui, a gente já... Muito simples. O pessoal que não gosta de comer com coco, pode estar fazendo isso aqui com castanhas, pode estar fazendo com amendoim, pistache, tem várias outras opções, assim. Ó. Aí aqui... Isso. E a gente segue fazendo esse mesmo processo com toda a receita, com todo o pão de ló. Pode estar usando também o pão de ló de chocolate, outros sabores, não necessariamente esse aqui. Pode também, tá? É uma ideia, assim, bacana. Está adicionando se quer fazer um pouquinho diferente. Dá para estar colocando também até um licor, alguma coisa assim, nessa mistura. A ideia é que fique alguma coisa gostosa, doce. E o suficiente para umedecer bastante esse pão de ló, esse bolinho. Para que ele fique bem úmido na hora de comer. Fica manjar mesmo. Hoje eu trouxe essa receita super fácil, simples. O pessoal em casa, não ter dúvidas agora na hora de preparar. Não precisa nem de papel e caneta para anotar a receita. É uma lata de leite condensado, então, um creme de leite, doce de leite, coco e o pão de ló. Feito isso, na misturinha, coloca no coco. E aí esse aqui eu vou levar para a geladeira ou no congelador. Só no congelador, lembrando, não é para deixar congelar, é só para ficar bem gelado mesmo. E daí a gente pode degustar depois. E a Paty vai fazer esse... Essa... É difícil, né? Vai ter esse de prazer, porque é muito gostoso, tá? Esse aqui eu sou fã também. Eu sempre fico com a tarefa difícil. Eu sempre faço coisas que eu sou fã. E eu sempre fico com a tarefa difícil, né? De provar. Então, viu só a Paty? Que azar, né? Ai, gente... Tá, agora tu vai fazer esse congelador. Isso, eu vou levar... Eu vou terminar, vou fazer mais uma quantidade aqui e vou colocar na geladeira. E daí depois... Depois a gente volta. Depois a gente volta para fazer... Vai dar até um tempo bacana, assim, para ficar bem geladinho e poder degustar. Bem bacana. Então tá, a gente vai então rapidinho para o intervalo comercial. De volta rapidinho, né? Vamos estar conversando com uma advogada para saber os direitos da empregada doméstica. É rapidinho. Não saia daí. Tchau. 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 Tchau.